Jesus tem algo muito especial pra você. E ao ouvir o chamado de Deus, lembre-se que existe uma única certeza. O homem decepciona. Jesus Cristo jamais vai decepcionar você. Essa deve ser a minha e a sua certeza. Por isso, nesse momento, junto com o padre Alessandro, você vai proclamar a vitória em sua vida. Porque se você deseja, de uma certa forma, você já possui.